A presidenta Dilma Rousseff defendeu hoje em Nova Delhi o fortalecimento e a ampliação dos negócios envolvendo empresas brasileiras e indianas. Segundo Dilma Rousseff, a meta é ampliar o comércio entre Brasil e Índia de 9 para 15 bilhões de dólares. No Palácio Presidencial, Dilma Rousseff foi recebida com honras de chefe de Estado. Ouviu o hino dos dois países e passou em revista às tropas. Em seguida, visitou o memorial Mahatma Gandhi. Seguindo a tradição indiana, depositou flores no local onde foram colocadas as cinzas do pacifista. Dilma Rousseff recebeu um busto do líder indiano e assinou o livro dos visitantes. Durante o encontro de trabalho com o primeiro-ministro, foram assinados seis acordos de cooperação em áreas como biotecnologia, promoção da igualdade de gênero e intercâmbio cultural. Também foi fechada uma parceria para a implementação do programa Ciências Sem Fronteiras. A Índia é o primeiro país emergente a se associar ao Brasil nesse projeto. O Ciências Sem Fronteiras tem a meta de enviar em quatro anos 100 mil estudantes e pesquisadores para a formação em instituições de ensino superior de outros países. Dilma Rousseff disse que Brasil e Índia estão construindo uma parceria estratégica inspirada em ideais comuns. Entre eles está o desejo de ampliar as relações comerciais, que no ano passado somaram pouco mais de 9 bilhões de dólares. Foi o que defendeu a presidenta Dilma Rousseff ao encerrar o seminário promovido por empresários brasileiros para mostrar aos indianos que o mercado do Brasil não se resume a produtos agrícolas. Nós podemos e devemos intensificar nosso comércio, que ainda hoje está muito concentrado no petróleo e nos seus derivados. Não porque não seja importante o petróleo e seus derivados, mas porque o nosso potencial permite que além do petróleo e dos derivados do petróleo, nós sejamos capazes de uma maior amplitude e uma maior diversidade nas nossas transações comerciais. Por isso, acreditamos que a meta de 15 bilhões de dólares nas nossas relações comerciais bilaterais até 2015 é inteiramente passível de ser atingida. A presidenta também recebeu a líder do partido da oposição, Sushma Swaraj, e a líder do partido de governo, Sônia Gandhi. O último compromisso do dia foi com a presidenta da Índia, Pratiba Patio. Assim como Dilma Rousseff, ela também é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da República. Dilma Rousseff e a delegação brasileira participaram de um jantar oferecido pelo governo indiano. Temos muito do que nos orgulhar quando nos damos conta do caminho que trilhamos juntos, o que somente nos estimula a dar continuidade a nosso trabalho em prol do fortalecimento das relações bilaterais e da promoção da cooperação entre governos e instituições de nossos países.